Isso aí pessoal, hoje não deu né, a gente enfrentou o Flamengo, uma equipe bem difícil e eles estão em um campeonato só, a gente está disputando três aí, mas a gente para ver no final, o Palmeiras deu uma melhorada, o Palmeiras ele vacilou no início do jogo, a marcação do Cheirinho estava muito alta, muito forte, no primeiro tempo a gente não estava conseguindo jogar né, e o gol dos caras foi ali aquela coisa de muita sorte né, o lance em si não foi, mas a finalização do lance né, ali o chute, a bola batendo no Luan e o Luan eu sempre critico ele, mas nem colocaria tanta culpa nele, ali foi um lance de muito azar do time do Palmeiras, mas faz parte do jogo, o Palmeiras ele apesar de tudo ele não jogou tão mal, eu vejo que o Palmeiras não jogou mal, o Palmeiras tem muito cara cansado gente, muito jogador cansado, isso vai pesar aí, principalmente a gente está vindo jogando a cada dois dias cara, é muito gente, é muito, e o Palmeiras principalmente cara, esse cansaço é o que acaba pegando, acaba pegando demais, o time ficando muitas partidas, joga sexta contra o Grêmio, aí segunda-feira contra o Corinthians, aí hoje na quinta já pega o Flamengo, são equipes difíceis cara, é muita correria, ali, olha, pelo que eu analisei ali, o Scarpe ele não entrou muito bem cara, foi o segundo gol principalmente, ele errou do início ao fim, mas faz parte do jogo, faz muito parte da partida, o nosso Tuga ele armou o time certo, eu acho que ele não quer deixar de disputar o título, mas eu acho que consequentemente, né, muita partida, o elenco que não é tão grande assim como era, o Palmeiras tinha um elenco muito superior antes, hoje o Palmeiras não tem um elenco assim tão forte, mas faz parte do jogo, é, vê, separa pra ver como foram os gols do Flamengo, principalmente aquela bola que bateu no Lua, entrou a pichotada que o Gustavo Scarpa deu ali no segundo gol pro meio da área, aí o Bruno Henrique chutou pro gol, escanteio, foi lá, gol do Flamengo, então são lances que você consegue corrigir, né, não foi, não são lances que o Palmeiras ele tá sendo ali engolido pelos caras e fizeram um dois do que acontecia há tempos atrás, os gols que a gente tomava, agora a gente tomou um gol aonde realmente, né, são falhas bem individuais, isso não é ruim, isso não é ruim, porque falha individual você consegue corrigir com mais facilidade do que quando é o coletivo, quando é o coletivo a gente fica muito, muito preso, né, no elenco inteiro, você corrigir postura de muitos jogadores é bem mais complicado do que você corrigir postura de um ou outro, né, e aquilo, às vezes o cara não tá bem, né, e outra, foco nas finais, foco nas finais pra gente aí conseguir, né, levantar essa taça. Dos males, os melhores, a gente perdeu um jogo aonde poderia perder, que fala a verdade, é melhor perder agora do que perder a final da Libertadores ou então a Copa do Brasil, são jogos aonde a gente vê que esse time estando um pouco mais descansado, próximas partidas, Ceará e Vasco, pô, vamos pensar aí em colocar o Gustavo Gomes pra ele pegar o ritmo novamente, ele já estará voltando, ele já tá aí à disposição, então pra ele conseguir aí pegar o ritmo, pro PK pegar o ritmo, pro Verão pegar o ritmo, que é o que importa, no final é isso que vai importar pra gente, não tem jeito, não adianta a gente ficar aí também, é, grande ilusão de, ah, a gente vai conseguir, a gente é isso, a gente é aquilo, calma, calma, pés no chão, a gente tá conseguindo jogar muito bem, de uma forma que o Palmeiras, sem estar tão cansado, o time consegue aí desenvolver o melhor futebol, tudo isso, né gente, pra falar a verdade, então, derrota do Palmeiras, faz parte do jogo, Palmeiras uma hora ia perder, né, não é um time que tá com, é, com essa força do jeito que o, que o Inter tá ali sagaz pra liderança do campeonato, a gente tá muito no ritmo do português, do Tuga, a gente sabe que se fossem outros treinadores brasileiros, o esquema seria diferente, mas esse ritmo dele é bom, que faz a gente sempre pensar em jogar melhor, jogar bem, desenvolver o melhor futebol, e isso, eu acho que é o mais importante hoje pro Palmeiras nessa partida. Beleza, pessoal? Então, aquele like maroto, se inscreve, deixam, comentem que é muito importante, e a gente volta depois com mais informações. Um grande abraço, fiquem com o Josi, valeu!